Tá bem, quando ela passa todos olha também Seu olho azul piscina me encantou, meu bem Eu nem sei de onde essa gata vem Pra contar, passar pelos malancas sem cumprimentar Dizeram que chegou esse tempo na quebrada Meu pico que nós fica hoje, ela colou por lá Eu te chamando, ouvir de ela, começou a olhar Bolei, acendi, a neblina já subiu pro ar Não sei se foi a prisa, mas ela veio falar Será que você tem uma seda pra me arrumar? Despertou interesse e eu fui me aprofundar Desde que tu é solteira, qual seu nome, princesa? Prazer, me chama, Andressa Solteira, claro, nós tá Porque hoje não vira em homem se amarrar Então fica por aqui pra uma ideia nós trocar Pegou a cedo e sorriu, se despediu e foi fumar E que garota bela com ela é garofcar Meu bem, quando tu passou todos olhou que você tem Seu olho azul piscina me encantou também Só me diz da onde você vem É bagate difícil, mas seu lance eu já ganhei Depois que deu uns treco de quebrada eu encostei Deu papo bem trocado onde eu desenrolei Peguei o número, tela chegou em casa e eu liguei E a gatona não atendeu Meteu um louco em mim e nem mensagem respondeu Mas vou no meu pião pra trombar os parceiros meus Sentida marginal foi quando tudo aconteceu Eu virando a direita um carro então bateu no meu Desci daquele jeito quando a mina desceu Olha mas quem diria que ela que não me atendeu Já me pediu desculpa de cinco fontes, aconteceu É foda essas paradas mas o prejuízo é meu E pra compensar tu aceita o convite meu Já tá tomando um drink e me dizer o que aconteceu Liguei, mandei mensagem e você não me respondeu Tava na faculdade onde esqueci o celular meu Seu olhar me encantou, só quero um beijo seu E naquele momento a gente então se envolveu Eu olhando pra ela disse assim Meu, 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 meu bem Quando tu passou todos olhou o que você tem Seu olhar sua piscina me encantou também Só me diz da onde você vem Meu bem, quando tu passou todos olhou o que você tem Seu olhar sua piscina me encantou também Só me diz da onde você vem Tá bem, tá bem, tá bem Piel do lado